Piscou O negócio tá O negócio tá embaçado O negócio tá embaçado Piscou gravou Menino Quem me conhece já sabe Não é quem é Vamos fazendo aqui uma invasão Invasão Canálica Estamos aqui no canal do nosso parceiro Etim Estamos invadindo aqui Sim, aí Estamos invadindo aqui o canal do nosso Chabas Lamas, lamas Laminhas É isso aí Pivetado É aí, beleza? Estamos aqui Mais uma vez Começando um videozinho Vamos passar aqui esse sinalzinho Que eu não tô nem vendo Não façam isso Não façam isso No final vermelho É isso aí, galera Era o seguinte Eu estou aqui Estou indo pra casa Estou indo pra casa Estou aqui também, cara Na mochila Estou com o notebook aqui do Chapa Etim Da XRE Ele pediu pra eu instalar aqui o Sony Vegas E tal Deu tudo certo Aí como no meu trabalho não tem internet Eu tô levando ele pra casa Pra atualizar aí Todo Notebook dele Então, velho E aí Estou aproveitando Vou fazer aqui Fazer aqui esse pequeno video Só pra Só pra zoar mesmo, velho Só pra zoar mesmo Video pequeno Oh, o final fechou aí Vou pegar aqui, pivete É isso aí, galera Pra quem não me conhece Eu tenho um canal Tenho um canal tamanho no YouTube O canal aí é DEDAXJ Vou deixar Descrição aí No No vídeo, velho Pra vocês conferirem aí Dá uma forcinha lá pra nós E também Deixar aquele like, né, velho Pra quem não é inscrito também No canal do nosso Chapetinho Se inscrevam aí Deixa o like Porque tem várias gente Já várias pessoas Que não Que só vê os vídeos E não é inscrito Não dá like, né Não dá, rapaz Não custa nada Eu espero, vai Pronto, rapaz Não doeu nada, pivete Então ajuda aí, velho Se inscrevam aí Deixa o like Tamo junto, pivete Tamo junto É um ajudando o outro Pois é Como eu peguei o notebook dele Pra dar um grauzinho Ajeitar Eu vi um vídeo lá Que ele gravou Então Eu acabei também editando Pra ele, né Dando essa força pra ele E depois aí Eu vou dar umas Vou dar umas aulinhas Pra ele, né, velho Pra ele Saber editar Pelo som de Vegas mesmo, né Ele já sabe Praticamente Né Uma grande parte aí Já sabe editar Ele, né Uns 60% Ele já sabe editar aí Total, né Então, velho Calma, pessoal Calma, pessoal Calma, bebês Povo apressado, rapaz Vamos embora Povo é tudo doido Tudo pra chegar em casa, né Tá tudo doido No trânsito Tem paciência É, meu irmão Eu saio logo de perto Eu Eu saio logo de perto Pivete É isso aí, garotada Se inscrevendo no meu canal também O link tá na O link tá na Descricionis Ai, doido Ai, doido Ai, doido Engraçado, cara De você andar também No meio do mundo Com 600 Os caras de moto pequena É tu querendo passar da gente Sabe Galera quer tirar a racha Com a gente Aí chama Ô, comédia É isso aí, galera Eu acho que eu vou encerrar Muito por aqui É só um Um vídeo bem pequeno Só pra zoar mesmo É, velho E é isso aí Valeu Até a próxima Até a próxima não Eu acho que não vou mais Invadir o canal do cara não Não é porque eu vou entregar Amanhã o notebook Então, velho Até outra oportunidade aí, né Vai que eu pego o notebook dele de novo Valeu Fui